Música Tu devolveste meu retrato, minhas cartas E os presentes nada disso eu aceitei O que eu só faço, questão de receber e devolver São os beijos que eu te dei Tu devolveste meu retrato, minhas cartas E os presentes nada disso eu aceitei O que eu só faço, questão de receber e devolver São os beijos que eu te dei Se não é esse o meu único desejo Não quero mais poder me retirar daqui Quanto mais fecho os meus olhos, mais te vejo Quanto mais foges, mais me sinto junto a ti Música Tu devolveste meu retrato, minhas cartas E os presentes nada disso eu aceitei O que eu só faço, questão de receber e devolver São os beijos que eu te dei Se não é esse o meu único desejo Não quero mais poder me retirar daqui Quanto mais fecho os meus olhos, mais te vejo Quanto mais fecho os meus olhos, mais te vejo Quanto mais foges, mais me sinto junto a ti Tu devolveste meu retrato, minhas cartas E os presentes nada disso eu aceitei O que eu só faço, questão de receber e devolver Segunte aos beijos que eu te dei Música Música Amém.